Fala galera, começando mais um Madrigamers, tudo certo com vocês? Cara, hoje vocês vão rir muito, cara, hoje vocês... Vocês vão ficar sabendo quais são os jogos que eu não gosto, que todo mundo se amarra. Aquele jogo que quando saiu agradou todo mundo, e... Pra mim não, gente. Vocês vão rir um monte de... Vocês não vão acreditar nos jogos que vocês adoram, que eu detesto, cara. Eu resolvi fazer esse vídeo, né, pra interagir melhor com vocês aí. Conforme vocês forem assistindo, vão comentando aí, galera. Vão comentando aí sobre os games que eu vou falando aí. Valeu, galera! Vamos pra abertura! Isso aí, galera. Já passou a aberturinha, já sabe o que tem que fazer, né? Aquela parada que todo mundo pede. Se inscreve aí, dá o like, compartilhem o vídeo e comentem bastante aí pro canal ter engajamento. Valeu, galera! Se você é novo no canal, se inscreva, valeu? Então vamos nessa, vamos lá. Agora vocês vão rir muito, gente. Cara, vocês não vão acreditar. Mas eu vou falar de um game que eu não suporto desde que saiu. Até hoje eu não vejo graça nenhuma e o pessoal se amarra, cara. E ó, eu tenho ele só por arquivo, por coleção, porque... Galera, eu não suporto o Donkey Kong do Super Nintendo, cara. É chato demais, cara. Todos eles, todos eles. E desde que saiu, cara, eu não sei porquê. Eu sei que todo mundo se amarra. Mas eu acho sem graça, acho meio bobo. Não sei, cara. Eu não consigo achar graça naquilo. Aqueles macacos grandes e macacos pequenos lá. Eu gosto, sim, do Donkey Kong original. Aquele lá de trás. Do Nintendinho, do Arcade. Até o Donkey Kong Jr., né? Do Arcade, do Nintendinho. Acho bacana pra caramba. Agora esse Donkey Kong do Super Nintendo... Gente, eu não consigo gostar. Não sei porquê, cara. Compreendo que o jogo tem gráficos em 3D, incorporado no 2D, né? Feito pela Harry lá. Graficamente o jogo é atraente, é bonito. Mas, gente, eu não consigo jogar aquilo. Eu acho o jogo meio sem graça, meio abobalhado. Mas, né? Gosto é gosto. Eu sei que a maioria deve estar dando risada, falando assim, cara, esse cara é maluco. Mas é isso aí, galera. Eu não suporto o Donkey Kong do Super Nintendo. Bom, gente. Outro game que eu não suporto é futebol. Seja qualquer um, cara. Qualquer um. De Nintendinho, fliperama. Cara, o que às vezes eu... Até joguinho live aí que o pessoal pediu e tal. É o do Neo Geo. Aquele ali até que eu ia dar uma brincadeirinha ou outra, cara. Mas depois da primeira partida, Eu já quero desligar porque eu acho super sem graça. Nunca gostei de FIFA. Nunca gostei de PES, Win 11, esses negócios aí. Bomba Pet, esses negócios. Gente, eu tinha amigos que tinham Playstation 1. Tinha um Playstation 2. Cara, jogos maravilhosos para os caras jogar. Os caras só tinham o videogame e um futebol. Marra nada. Isso quando... Eu tinha um brother lá, cara. Que até era um pagodeiro lá. Um maluco que tocava cavaquinho lá. Cara, o cara tinha todos os Bomba Pet que saía. Cara, o cara só tinha o videogame e uns 30 futebol. Que pra mim é tudo a mesma coisa. Eu não gosto nem assistir, gente. Eu gosto de assistir futebol. Vou ser sincero. Não curto nem assistir. Até jogo do Brasil. Ah, o Brasil ganhou, beleza. Vamos tomar cerveja e jogar na rua. Porque o jogo é chato. Eu acho futebol muito chato, mano. É mais chato mesmo. Eu curto mais jogos. Cara, o tênis do Dreamcast, eu me amarro. Eu adoro os beisebol. Tanto do Super Nintendo. Eu tenho quatro de Super Nintendo. Fiz um unboxing no outro dia. Eu tenho... Cara, o Baseball 2K2 do Dreamcast é maravilhoso. Gosto de futebol americano. Cara, gosto de um monte de coisa. Agora, futebol, bicho, não desce. Não desce. Esse eu não suporto. Vocês devem estar rindo aí, cacete. Gente, esse aqui agora vocês vão querer me matar. Mas é verdade, cara. Eu não suporto Top Gear. O jogo chato. Aquela música então me irrita profundamente, cara. O jogo chato, cara. Eu nunca vi o que vocês acham graça naquilo. Que, na minha opinião, é uma Rádio Racer do Nintendinho melhorado. E, inclusive, esses dias aí eu soube que fizeram um Top Gear pro Nintendinho. Uma Rack, né? Que justamente é baseada num Rádio Racer, cara. Eu não suporto Top Gear. Tanto 1, quanto 2, quanto 3.000. Cara, o jogo chato. Que é a mesma coisa o tempo inteiro. E muda as fases. Tem fase à noite, durante o dia e tal. Mas, cara, eu não vejo graça. Sei lá, não dá a sensação que você tá correndo. Tipo o Road Rash. Tipo o Monaco GP. Tipo outros games. O F-Zero, do próprio Super Nintendo. Ele te dá a sensação de corrida. Aquele jogo realmente parece que o carro tá parado e a pista tá andando pra sua direção. Eu não gosto daquele jogo. Não gosto. Não consigo gostar, gente. É inacreditável. Eu sei que vocês não vão estar acreditando. Deve estar assim. Ele não gosta de Top Gear. Cara, gente, eu não gosto mesmo. É muito chato aquele jogo, cara. É muito chato. Vou pra outro. Vou falar de mais gamers. E vou comentando aí, gente. O que vocês acham aí? Gente, agora vocês vão... Não, agora vocês vão matar. Agora vocês vão me achar maluco. Cara, eu não suporto o Super Mario World, cara. Do Super Nintendo. O joguinho chato, cara. Eu adoro o Mario. Cara, o Mario 1, 2 e 3 do Nintendinho. São, pra mim, games maravilhosos. Mario 3, então, eu acho um jogo, assim, sensacional. Tem vários Mario Top aí. Mas, gente. Super Mario World. Eu não sei o que acontece. Aquele jogo não me prende. Eu já tentei jogar. Ele é até um jogo bonito. Eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez, foi na casa do vizinho da frente, assim. Um camarada lá, o Márcio. Beijo do godo pro Márcio aí. Eu vi o Super Mario World na casa dele. Cara, eu li assim, puta, é legal. Mas eu não cheguei a jogar. Eu só vi lá rapidinho. Por exemplo, meu primo, Tadeu, comprou também. Beijo do godo pro Tadeu, né? Que o Tadeu morava lá da minha casa. E ele comprou um Super Nintendo. Ganhou lá, Super Nintendo. E, pô, vou jogar várias vezes na casa dele. Super Mario World, né? Do Super Nintendo. Cara, aquele jogo não me prende, cara. Eu não sei o que acontece. Um monte de Mario me prende. Eu gosto bastante. Mas o Super Mario World é um jogo que... Eu não sei o que acontece, gente. Eu não sei explicar. Mas eu não gosto mesmo do Super Mario World. Eu já tentei até... Quer dizer, ele até... É até que eu vou dizer que não é que eu detesto, né? Eu não tô dizendo pra você que eu detesto. É aquele jogo, nossa, eu não aguento ver. É que, na verdade, assim, parece que quando eu começo a jogar, ele me distrai. Eu dá vontade de botar outro jogo. Eu não me prende mesmo. Eu acho que ele... Eu não consigo me aprofundar dentro do Super Mario World. É engraçado. É gosto, né? É gosto. Agora, já Mario 3, cara... Eu já passei dias jogando. Já passei sério uma tarde inteira. Aí, depois, no dia seguinte, a tarde inteira. O Mario 3 e o Mario 2, cara... Julgo que eu não canso de jogar. O 1 também eu joguei muito, cara. Eu joguei muito mesmo. Muito. E outros Mario aí também. Tem outros Mario bem bacana. Agora... Até o Mario do 64, eu acho mais legal... Do que o Super Mario World do Super Nintendo. Eu não consigo gostar, cara. Eu não sei porquê. Aquele justamente do Super Nintendo eu não curto. Bom, falei de bastantes jogos do Super Nintendo, né? Agora eu vou falar um do Play 1, velho. Que todo mundo gosta e eu não suporto. Que é Gran Turismo. O jogo chato que não me prende também. Tem vários jogos de corrida por aí. Nas plataformas da Sony. Mas, é... Gran Turismo é um game que não me prende, gente. Nossa, o jogo chato também. Eu não sei. Desde a época do Play 1 lá, o pessoal jogava e ficava... Nossa, Gran Turismo é bom pra caramba. Cara, eu acho muito chato. É um jogo que não me prende. Não vejo graça nenhuma, gente, também. Gran Turismo é muito chato. Você que gosta de Gran Turismo, escreve aí pra mim, cara. Qual a graça tu vê em Gran Turismo que eu não consigo, velho. Eu não sei explicar. Eu não curto, gente. Não curto. E... Falando em Playstation 1 e Super Nintendo, né? Outro que eu não suporto é a série X do Mega Man. Eu não suporto o Mega Man X, X2, X sei lá o quê. XYZ. Eu não gosto dessas caras de Mega Man, não. Mega Man, pra mim, é o 1, 2 e o 3 do Nintendinho. Passou daí, eu não curto mais os Mega Man. Teve um... Teve algum outro Mega Man que eu curti aqui, que não é da série X aí. Tem algum outro Mega Man aí... Eu não sei se foi do DS... Não sei, cara. Teve um outro aí. Não sei nem se é da série X, né? Pode ser que seja. X, DX, sei lá. Tem um Mega Man e um outro aí. Eu cheguei a gostar e eu não lembro qual é. Mas eu não me aprofundei, não joguei muito. Aquele eu achei legal. Mas aquele Mega Man X, X2... Cara... O jogo chato também não prende. Tá? Eu acho que... O Mega Man tinha que ter parado no Mega Man 3 lá do Nintendinho. Na minha opinião. Depois vocês deixam a opinião aí. Eu acho que o Mega Man tinha que ter parado no 3. Né, cara? Porque o Mega Man 1, 2 e o 3 são sensacionais. Agora, a partir daí... Não curto não, galera. Não curto não. Mas tem um monte de gente que curte, hein? E o canal Madro Games curte muito quem apoia o canal. Quero agradecer a essa galera aí, ó. Que tá aí. São os apoiadores do canal. Graças a vocês aí. Entra uma verbinha um pouquinho melhor. Galera paga 3 reazinho por mês aí. E dá uma ajudinha pro canal. 3 reazinhos, cara. Mais barato que uma cerveja na balada. Você tá ajudando o canal que você gosta. E lembrando que eu tô chegando perto. Quando eu chegar 100 membros, você vai tirar um videogame com dois controles sem fio. HDMI, muito bacana. Que tem Nintendinho, né? O Geo, o Mega Drive. Bem bacana, hein? Vamos lá. Vamos pra mais games que eu não gosto aí. Que a galera se amarra, velho. E eu não consigo entender. Gente, outro game que não entra na minha cabeça é Castlevania 4. Do Super Nintendo. Eu não sei como é que o pessoal gosta daquilo, cara. Gente, a imagem do jogo é sensacional. E o som é maravilhoso. Mas aquele personagem preso. Que você para ali o chicote e fica fazendo assim pra tudo quanto é lado. E... Nossa, o personagem é preso, saca? Já joguei ele em live. Já tentei gostar dele, cara. Não consigo gostar. Prefiro bem mais o Drácula X. É muito mais bacana. Eu sou muito mais o X do Super Nintendo. Aquele é legal. Que é uma versão compacta do Rondo of Blood. Do PC Engine. Que é... Na minha opinião, é um dos jogos mais sensacionais. O Rondo of Blood, na minha opinião, é o Castlevania mais top, né? Agora o 4, gente. Eu não consigo engolir. E também o pessoal baba muito do Symphony of the Night. Eu acho o Castlevania Symphony of the Night do PS1 muito bacana. Mas eu não acho isso tudo que a galera acha. Eu acho ele bacana pra caramba. Mas ainda prefiro o Rondo of Blood. E prefiro o Simon's Quest do Nintendinho. E o Drácula X. Que são os três preferidos meus aí. Castlevania, cara. O Castlevania 3, né? O Drácula X. Castlevania 2, o Simon's Quest. E o primeiro lugar pra mim é o Rondo of Blood. Gente, eu não consigo gostar mesmo de Castlevania 4. O personagem é preso. Confesso, cara, que a imagem e o som dos games é sensacional. Mas, cara, eu não curti. Eu não consigo curtir aquele game. É brincadeira. E vocês aí? O que vocês acham aí do que eu falei? Fale aí, galera. Vamos lá, hein? Então é isso aí, galera. Esses são os games que eu me lembrei. Eu queria me lembrar demais, assim. Não, tem um monte de games que eu não gosto. Mas eu tô falando... Esses jogos são meio que... Todo mundo gosta, né, cara? Donkey Kong, jogos de futebol, Gran Turismo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas adora esses games. Eu não curto, gente. Não adianta. Beijo do cão! Do cão! Do cão! Do cão!